Vou passar para o próximo tema, que no primeiro momento pode parecer a mesma coisa, para quem está ali perdido, só ouvindo, CPMI, CPI, mas são temas diferentes. A hashtag, o termo CPI, também bombou ontem nas redes sociais, e aí a CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, está acontecendo só com deputados, CPI do MST, e a CPI do MST também aconteceu ontem, paralelo à CPMI, e virou assunto. A manchete é, Lula é chamada de ladrão, na CPI do MST, e o Ricardo Salles, que é o relator dessa CPI, é acusado de violação de domicílio, olha que irônico, numa CPI que ele acusa o MST, de invasão de propriedade e tal, acabou que ele, na sessão de ontem, foi acusado de violação de domicílio, já vou explicar isso para vocês, tem até vídeo para a gente ilustrar. Em paralelo a essa CPMI dos atos antidemocráticos que a gente acabou de falar, segue rolando ali a CPI do MST, e a CPI do MST consegue ser ainda mais polarizada, e de um nível de discussão, de briga, de baixaria, ainda mais baixo do que o que a gente vê na CPMI dos atos antidemocráticos. Ontem, falando dos fatos dessa CPI do MST, foi dia dos parlamentares ouvirem Francisco Graziano, que é ex-presidente do INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, dos tempos do Fernando Henrique Cardoso. Esse convite para o Graziano foi um requerimento da base bolsonarista, da base do PL, nessa CPI. Mas o destaque, de forma geral, fica mais pelas brigas entre os deputados durante a sessão. E o primeiro destaque que eu trago para vocês aqui é uma discussão entre o Eder Mauro, deputado do PL, e a Glaze Hoffman, do PT. Tem até vídeo, e aí o vídeo vai falar melhor do que eu, mas é nessa treta aí que o Eder Mauro chama o Lula de ladrão. Para quem teve acesso a esse relatório, nós vamos conhecer verbalmente o relatório que o relator vai apresentar. O importante é deixar aqui registrado, já é uma pílula final. Qual vai ser o relatório final? A criminalização do movimento, a criminalização da reforma agrária. É para isso que essa CPI foi montada. Ela não tem o objetivo de fazer uma discussão séria sobre o que é a produção no campo do Brasil, o que significa a reforma agrária, o que significa o movimento dos sem-terras, qual seria a convivência entre o agronegócio, o pequeno negócio, a agricultura camponesa, os assentamentos. Não. Aqui é para criminalizar. E eu pergunto ao senhor relator, ao fazer o relatório e mostrar as imagens, terá a imagem dele arrombando lá um galpão? Terá a imagem dele entrando dentro das lonas, levantando lona, dizendo que aquilo não era residência, violando a intimidade das pessoas? Ou vai ter só a imagem que interessam a eles? É importante a gente ter isso claro. Por isso a gente precisava ter, antes da apresentação, essas imagens e o relatório. Essa acusação que ela faz para o Ricardo Salles, vocês se atentem porque a gente vai trazer no próximo assunto ainda dentro dessa hashtag. Ele realmente foi acusado pela Sâmia Bonfim, outra deputada. E aí ela traz imagens dessas cenas ali do Ricardo Salles, supostamente cometendo crimes ali numa visita dele a um dos acampamentos do MST. Mas vamos dar sequência aí a essa treta específica ainda entre a Glaise Hoffman e o Eder Mauro, que vai falar agora na sequência. Como orienta a minoria? Senhor presidente, a minoria orienta sim. E não é de espanto se ver os comunistas aqui presentes terem problema com imagem. Até porque as imagens vazadas de 8 de janeiro já demonstrou claramente o que aconteceu naquele dia. E eles agora estão apavorados de ver imagens mostrando o que os filhinhos deles do MST estão fazendo. Como, por exemplo, aconteceu agora no início do mês de junho em Marabá, na Fazenda Mutamba, que logo mais vou falar. Agora, eu não sei por que causa espanto ou surpresa a deputada falar que soltaram o Zé Rainha. Porra, soltaram o Lula, o que que querem mais? Se solta o Lula, o maior ladrão desse país é a Rainha Fichinha. O próximo é o Marcola, não tenho a menor dúvida disso. Presidente, eu protesto. Não tenho a menor dúvida disso. O Lula é a sua empresa. O Lula é a sua empresa. Quem pode condenar o Lula é a justiça. Vai responder na justiça, deputado. Como orienta... E aí vira a baixaria, como quase sempre nessas sessões da CPI. Especificamente, essa do MST está uma bela de uma baixaria mesmo, lá na Câmara. Um segundo destaque que eu queria trazer para vocês. Vocês estão falando aí, o Leandro Lenhador questiona, pô, criminalizar bandido é crime? O João Marques mandou até um Lula ladrão aí no chat. O Ravel sem papas na língua. Caraca, o nosso amigo Zika aí, 067, está mandando um salve direto do Japão. É a primeira mensagem do chat que chega direto do Japão para a gente. Tamo junto aí, Zika. Um segundo destaque de uma outra parada que repercutiu muito nas redes em relação à CPI de ontem, à sessão de ontem da CPI do MST, é que essa sessão de ontem fez um balanço da recente visita que os deputados fizeram à região do Pontal do Paranapanema, que é uma área, talvez a principal área de conflitos do MST, aqui no estado de São Paulo. E aí o relator, o Ricardo Salles, apresentou um vídeo com acusações contra o José Rainha Júnior, que foi citado aí nessa discussão entre os dois deputados que a gente acabou de ouvir. Ele é um dos líderes desse movimento por reforma agrária no Brasil. Ele foi solto ontem. Ele estava preso e foi solto ontem. Então, no entendimento da justiça, ele deveria ser solto. Por isso que a Gleisi estava comemorando essa soltura e o deputado do PL questionando e comparando ele ao Lula, acusando de ladrão, de criminoso e tudo mais. O fato é que o Ricardo Salles mostra vídeos acusando o José Rainha Júnior de extorquir dinheiro dos donos de terras, reforçando a teoria de que ele deveria seguir preso e não ter sido solto. Aí o Salles, no meio dessa discussão, afirmou que as condições encontradas lá em Paranapanema eram degradantes. Então, naquela linha que a Gleisi estava acusando de pô, vocês estão querendo criminalizar o MST. Só que aí, acabou que pegou muito mal a forma como a sessão foi se desenrolando para o próprio Ricardo Salles. Ele acabou acusado, de forma geral, de alguns crimes nessa visita dele e de outros deputados ao pontal do Paranapanema. E aí, eu vou colocar aqui o tweet da Samy, que foi quem meio que enquadrou ali o relator, o Ricardo Salles. Vou ler o tweet dela e depois dou o play. Esse vídeo é importante porque tem cenas ali desses supostos crimes do Ricardo Salles nessa visita a um dos acampamentos do MST. A Sânia Bonfim, deputada, escreve Aqui estão os vídeos dos crimes cometidos pelos bolsonaristas na tal diligência no interior de São Paulo. Abuso de autoridade, advocacia administrativa, violação de domicílio. Apesar dessa investida covarde, não encontraram nada que pudessem usar contra o movimento. E aí, eu vou dar um play aqui nesse videozinho pra vocês. O pontal do Paranapanema foi feita uma diligência. Uma das fazendas, ela foi invadida pela senhora Maria Nancy, que inclusive acompanhou os deputados nessa diligência. Essa aqui, vocês me perguntaram o que era a dona da fazenda. Essa senhora aqui. Ela esteve presente na diligência, assediando os acampados, dizendo o seguinte. O pedido de reintegração de posse dela foi negado. Mais de uma vez. Aliás, ela dizia que a terra era produtiva e nós pegamos algumas imagens, deputada Gleis, do dia, né, da ocupação do movimento. Um mato. Tudo mato tomado. Acontece que os deputados, eles foram fazer uma diligência, assediando esses acampados. Achando que eles iam encontrar o que ali? Se espantaram de que em plena segunda-feira à tarde, quando invadiram o barraco das pessoas, não tinha ninguém ali dentro. Vocês acham mesmo que a população brasileira pode se dar ao luxo de ficar segunda-feira à tarde, fazendo o que? Dormindo? As pessoas trabalham. Entraram na barraca das pessoas. O senhor autorizou a entrada dele? Não, ele tem. Então, por favor. Amigo, não foi autorizado essa entrada aqui na residência? Por favor. Estão cometendo abuso de autoridade, inclusive, porque não havia autorização para isso. Se aquilo é a moradia daquelas pessoas, ninguém pode entrar na casa de ninguém, indevidamente, vocês mesmos saem espalhando por aí que seríamos nós que fazemos isso. Foram vocês que fizeram? Hein, deputado Salles? Se quando era ministro, atuava para defender madeireiro, agora como deputado atua para defender grileiro de terra, invasor de terra? O que foi o que os senhores foram fazer ontem no ponto? Pois bem, deram com a cara na porta. Não encontraram nada que gostariam. É, ela deu uma enquadrada ali no Ricardo Salles, acusou ele de alguns crimes e trouxe imagens, né, para questionar a diligência dele no ponto. De novo, o Belém resumiu muito bem no nosso chat. O Brasil é uma bagunça. É, meus caros. E vai ter muito desenrolar essa história toda. Essa CPI do MST, a CPMI dos atos golpistas, antidemocráticos, 8 de janeiro, como vocês quiserem, essas investigações parlamentares estão só começando, né? O Elder Dragon, ele, a ironia é o MST reclamando de invasão? É, Elder, aí você olha a ironia pelo lado que você quiser, porque, de toda forma, a situação é irônica, né? Mas a gente viu as imagens ali, Ricardo Salles entrando numa... num dos barracos ali do acampamento, sem autorização, né?